Budasca. O irmão já ouviu falar esta palavra alguma vez? Budasca. Se o senhor lhe dissesse essa palavra, significava alguma coisa para si? Se alguém dissesse assim, olha, está-me a dar aquilo que dava no Budasca. Você sabia o que é? Não. Pois não. Há palavras que são assim, que são muito particulares. São palavras que têm a ver com certos contextos. Às vezes são palavras profissionais, às vezes são palavras de certas culturas, de certos contextos. Esta é uma palavra que tem a ver com a minha família. Eu vou explicar e os irmãos já vão entender. O Budasca era um sócio do meu avô. Ele era um imigrante húngaro, por isso é que tinha este nome. Aliás, era o sobrenome dele. E o Budasca tinha uma característica muito interessante. Ele era sócio do meu avô na carpintaria e durante a manhã o Budasca trabalhava muito bem. Era um homem baixo, entroncado e ele trabalhava cheio de força. Mas quando chegava a hora do almoço e depois do almoço, ele sempre dizia ao meu avô Epá, está-me a dar uma coisa? Não sei bem o que é. E logo a seguir o meu avô ia encontrar o Budasca em algum cantinho da carpintaria, a dormir e a ressonar com uma grande velocidade, por causa da sua necessidade de uma cestazinha depois do almoço. Isto tornou-se quase que uma piada e depois tornou-se uma piada familiar. Quando alguém está assim um bocadinho insonado, principalmente depois de comer uma refeição um bocadinho maior e está com uma vontade de encostar a cabeça, a gente diz na nossa família, está-me a dar aquilo que dava no Budasca. E nós lá em casa entendemos. Isto a família do lado da minha mãe. Mas provavelmente a maior parte das pessoas não consegue entender o que isto quer dizer. Esta é a verdade da nossa vida e talvez muitos dos irmãos aqui também tenham expressões que se tornaram próprias da sua família ou do seu contexto de amigos. Também na Bíblia e na Palavra do Senhor nós encontramos algumas palavras que são muito especiais e eu queria falar hoje sobre uma delas. Nós a usamos com muita frequência, já a usamos várias vezes neste culto e é uma palavra nossa, é uma palavra que nós raramente ouvimos fora do contexto cristão e da igreja. É a palavra amém, que nós usamos regularmente. Não apenas no fim das nossas orações, mas em outras circunstâncias como esta em que acabamos de ouvir uma música à qual dizemos amém. É interessante, irmãos, porque a palavra amém é uma palavra que não foi traduzida. É uma daquelas palavras bíblicas que é igual em todas as línguas. Em qualquer lugar do mundo a que o irmão vá assistir um culto, o irmão vai ouvir as pessoas orarem, não percebe nada do que elas estão a dizer, mas no fim as pessoas vão dizer amém. E eu não me digo, essa palavra eu entendi. Às vezes é a única que o irmão entende de toda aquela oração. E esta palavra é uma palavra hebraica com um grande significado. A palavra amém significa assim seja. A palavra amém é uma forma muito enfático de dizer sim. A palavra amém tem o conceito de dizer eu concordo com aquilo que foi dito. Eu confirmo aquilo que foi falado. Eu me junto nesta afirmação como se ela fosse minha. Isto que acabou de ser dito está também em meu coração, de modo que eu também desejo que isso aconteça exatamente da maneira como foi falado. Tanta coisa numa palavra tão pequenina, irmãos. Mas é este o sentido da palavra amém. É por isso que nós precisamos prestar muita atenção nas orações dos irmãos. Não podemos divagar, não é? E pensar no trabalho amanhã de manhã enquanto o irmão ora no culto, porque depois nós vamos dizer tudo isto. Concordo, confirmo, é isto também que eu sinto, exatamente como o irmão disse, eu quero que aconteça. É isto que significa a palavra amém. Quando nós entendemos bem a força desta palavra, ela ganha outra importância, não é? Nós passamos a olhá-la com um bocadinho mais de seriedade. Isto não é uma espécie de magia que nós usamos no fim das nossas orações para que as coisas aconteçam. É uma declaração de intenções nossa diante do Senhor. Estamos a dizer ao Pai, sim, nós concordamos. Estamos juntos nisto. E isto é tão importante porque o Senhor prometeu-nos, entre outras coisas, Ele disse, quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu lá estarei. E Ele disse, quando dois concordarem com alguma coisa que querem pedir, isto teria um significado especial diante da presença do Senhor. Daí o valor do culto e da oração comunitária. Se o irmão não percebe isto, era bom que entendesse. Este é o valor. Não substitui a sua oração particular, nem tem este propósito, mas ela é importante porque aqui juntamos a nossa intenção na presença do Senhor para dizer, nós concordamos todos junto com isto. Mas eu queria que nós hoje víssemos algo extraordinário. Porque a Bíblia nos diz que não somente nós dizemos amém ao Senhor. Mas diz que o Senhor também nos diz amém a nós. Abra a sua Bíblia. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ter que ler alguns versículos para que nós possamos entender o contexto. É muito importante entendermos o contexto, porque a Bíblia é o principal material de interpretação da Bíblia. Normalmente nós entendemos a Bíblia pela Bíblia e, portanto, lendo o que o texto diz, dentro do seu ambiente, aquilo que está à volta, deve ser fundamental para entendermos o versículo. O versículo que eu quero que os irmãos guardem é o versículo 20. Diz assim, segundo a Coríntios 1, 20. Diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Agora vamos ler outra vez a partir do versículo 15, para que o irmão possa me acompanhar e entender o que este versículo significa de tão valioso para nós. Diz assim o versículo 15 em diante, e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivésseis uma segunda graça, e por vós passar à Macedônia e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós à Judeia. E, deliberando isto, usei por ventura de leviandade, ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Então, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra corou convosco, não foi sim e não. Porque o Filho de Deus Jesus Cristo, que é entre vós, foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então vamos lá, irmãos, olhar para o texto e tentar compreendê-lo. O que é que estava a acontecer? O apóstolo Paulo tinha esta igreja, ele tinha por esta igreja um carinho especial, mas a igreja de Corinto, segundo nós podemos ler nas cartas que foram escritas a ela, não era muito fácil. Era uma igreja que estava cheia de pessoas complicadas. E os irmãos vão dizer assim, nunca conheci nenhuma igreja assim. Levado seja o Senhor pela experiência do irmão. A igreja de Corinto era uma igreja com muita dificuldade. Era uma igreja que tinha uma série de pessoas com muitos problemas. Era uma igreja que estava à beira da divisão. E quando falamos à beira da divisão, irmãos, ela não ia se dividir em duas. Ela ia se dividir pelo menos em quatro. Pelo menos é a ideia que nós temos pela leitura do texto. Porque as pessoas estavam puxando cada uma para o seu lado e havia coisas acontecendo em Corinto de deixar os cabelos em pé. E o apóstolo Paulo sentia-se responsável por esta igreja. E ele quis trazer estes irmãos aonde ele já tinha gasto tanto tempo em ministração para o caminho correto, trazê-los de volta ao Senhor. Então Paulo escreve a primeira carta que nós temos na nossa Bíblia. E provavelmente uma outra que nós não temos na nossa Bíblia. São ambas cartas um bocado duras. E há momentos em que Paulo é bastante enfático na sua condenação dos pecados que aconteciam em Corinto. Paulo é como um pai que de vez em quando precisa dar umas chinaladas, não é? Dar assim umas palmadinhas bem dadas. E ele é duro com a igreja de Corinto. E dizem, vocês deviam ter vergonha na cara. Vocês deviam olhar para o que estão a fazer e deviam envergonhar-se. É possível uma coisa destas? Nem no mundo se vê pessoas agindo como vocês estão a agir. Realmente vocês já deviam ser maduros e ainda são criancinhas. São palavras duras. E Paulo envia esta carta. Mas como todo pastor cuidadoso para com as suas ovelhas, ele envia a carta, irmãos, mas ele depois fica com o coração pequenininho na ansiedade de saber como a carta vai ser recebida. Paulo fica em verdadeira angústia para saber o que vai acontecer. Ele tinha certeza daquilo que tinha escrito, ele tinha convicção de que tinha escrito corretamente. Ele sabia que a igreja precisava de um puxão de orelhas, mas ele fica na dúvida. Será que isto vai funcionar? Será que vai ter bom resultado? E chega uma altura, irmãos, que ele está tão ansioso em relação a isto que ele não consegue mais esperar. E ele manda Timóteo a Corinto. Vai lá, homem, vai lá. Eu nem consigo chegar lá. Vai lá na minha frente. Vai perceber o que é que está a acontecer. E então Paulo delibera que vai visitar aquela igreja, vai passar para junto deles. Mas algumas circunstâncias fazem com que ele se demore um pouco. No estudo das viagens de Paulo, nós percebemos que isto marcou tanto Paulo, que a certa altura ele chega numa cidade para pregar o Evangelho. Há uma série de oportunidades e ele não conseguiu aproveitá-las. Sabe porquê, irmãos? Porque Paulo era de carne e osso como nós. Ele não era o super-homem e nem era o super-apóstolo. E apesar daquelas oportunidades, ele reconhece que não tinha sossego no seu coração e ele vai para outra cidade à espera de encontrar com Timóteo para poder acalmar o seu coração. E ele então diz aos coríntios, nesta carta que ele escreve, porque ele estava a demorar um bocadinho para cumprir aquilo que ele tinha dito que ia fazer. E ele diz, quando eu disse que ia passar aí, eu não estava a brincar. Quando eu disse que ia ter convosco, eu não o disse livianamente. Porque vocês já me conhecem e sabem que quando eu falo, eu não digo sim e não. Eu não vos deixo na dúvida. A minha palavra não é dúbia. Não é uma palavra insegura. Não é uma palavra que deixa as pessoas em incerteza. Vocês sabem que quando eu falo, eu falo com convicção. E aquilo que eu vos disse e tinha para transmitir, era garantido. Porque quando eu disse que ia, ia mesmo. E eu faço isto desta maneira, porque a minha pregação entre vós já tinha sido desta forma e porque esta é a maneira como Deus age conosco. E ele então, neste raciocínio, chega ao versículo 20. E no versículo 20 ele diz, porque todas as promessas que nós temos em Deus, temos nele, em relação a estas promessas, o sim e o amém. Por quem? Por Jesus. Para quê? Pelar a glória de Deus por nós. Vamos então olhar para este versículo 20, irmãos, e procurar entender. Há aqui duas partes envolvidas, nós e o Senhor. O que Paulo afirma de forma extraordinária neste versículo 20 da parte do Senhor para nós. Primeiro, Deus fez muitas promessas. Muitas promessas. E quando pensamos nisto, irmãos, pense um bocadinho comigo nisto, só esta afirmação já é suficiente para nós ficarmos maravilhados. Porquê é que Deus fez promessas? Ele precisava. Não. Antes de fazer uma promessa, nós estamos completamente livres. Sem compromisso. Como as pessoas às vezes dizem, não me comprometa. Às vezes queremos forçar uma pessoa a tomar, dar-nos uma palavra, etc. Ela diz, não, desculpe lá, mas eu não posso me comprometer. Às vezes encontramos um vendedor. Os irmãos já apanharam um daqueles vendedores. Me perdoem-se se houver algum irmão ou irmã aqui que seja vendedor. Daqueles bem insistentes que fica ali a puxar. Não, mas veja lá, mas por favor. Hoje em dia é através dos telefones, não é? Às vezes recebemos telefonemas e a pessoa fica ali a insistir connosco. Às vezes já me aconteceu de ficar 20 minutos no telefone. Eu tenho um defeito, eu tenho dificuldade em dizer não. Então eu estou ali 20 minutos a conversar. E a minha mulher fica muito zangada comigo, porque ela pega o telefone e diz, olha, muito obrigado, não estou interessada. Bom, o assunto é encerrado, está acabado, tem mais coisas para fazer. Mas eu fico ali e a pessoa está a insistir. E nós não queremos nos comprometer, porque não queremos dar a nossa palavra. Enquanto eu não dou a minha palavra, eu não prometo nada, não tenho compromisso. Estou livre. Irmãos, Deus não precisava se comprometer connosco. Nós não somos dignos deste compromisso. Porque a verdade é que nós somos demasiadamente instáveis. Nós não somos muito seguros. Nós somos terreno movediço, irmãos. Nós às vezes acordamos de manhã bem dispostos e o sol brilha, nós sorrimos para a vida, mas tem outros dias que nós acordamos e, pá, hoje não me apetece trabalhar, não é? Hoje não tenho vontade de trabalhar. Hoje não quero, hoje estou mal disposto, hoje tenho isto, hoje tenho aquilo ou aquilo outro. Há dias em que nós estamos bem, há dias em que estamos mal, há dias em que nós somos uma rocha de segurança, há dias em que somos tão firmes como gelatina. É difícil confiar, irmãos, em nós. Nós não merecíamos em nós o compromisso do Senhor, mas a Bíblia diz que Deus faz promessas. Apesar de tudo isto, Ele se compromete. Porque quando Deus dá uma promessa e Ele não falha, Ele é perfeito, Ele não volta atrás, nós acabamos de cantar que Ele não é homem para mentir. Ele se comprometeu connosco. E é isto que é extraordinário, irmãos. O irmão abrir a sua Bíblia e verificar que vez após vez, após vez, o Senhor se comprometeu connosco. Deu-nos as suas promessas e falou. Agora, meu irmão, conhece as promessas do Senhor para si. Já alguma vez gastou tempo para ler a palavra do Senhor e começar a tomar nota das promessas que Ele tem para nós? Quando lê a sua Bíblia, eu espero, gostaria, diariamente, dá-se ao trabalho de prestar atenção no texto que está a ler e procurar aquele texto. Quais são as promessas de Deus para mim neste texto? Uma das vezes que fiz a leitura bíblica anual, eu a fiz com um lápis verde e o propósito era marcar todas as promessas do Senhor. Irmãos, eu fiquei abismado. Porque a minha Bíblia ficou toda marcada de verde. Era uma coisa fantástica a quantidade de promessas que Deus tem para nós. É uma boa forma de ler a Bíblia. Promessas após promessas. O nosso Deus é um Deus que se envolve, Ele se compromete, Ele empenha a sua palavra e esta deve ser uma razão extraordinária para nós buscarmos a sua palavra e conhecermos as suas promessas. Porque estas promessas foram feitas para nós. Para nós vivermos por elas. Mas o texto continua dizendo não somente que Deus fez muitas promessas, mas que todas estas promessas têm no Senhor, ou talvez, quem sabe, é possível. Não. Diz assim, Todas quantas promessas há de Deus são nele, sim. E por ele, amém. Oh meu irmão, que coisa fantástica. Lembra-se do que significava amém? Amém significa, assim seja. Amém significa, sim. Amém significa, eu concordo que isto seja assim. Amém significa, o meu coração está nisto. E aquilo que foi dito é algo que sai do meu coração e eu desejo que se cumpra. É isso que Deus está nos dizendo em cada promessa que faz. Deus não nos faz promessas como às vezes fazemos aos nossos filhos para calar-lhes a boca. Epá, cala-te um bocadinho que eu depois dou de um repousado, né? Cala-te um bocadinho que eu depois dou de não sei o quê. Se tu não putares, se tu putares banhões, eu depois faço não sei o quê. Não, irmãos, não é assim que Deus faz promessas para nós. As suas promessas não são feitas desta maneira. As suas promessas são feitas de boa vontade. São feitas com alegria. São feitas com satisfação. E antes de prometer, Deus já nos garante que Ele está envolvido e comprometido pessoalmente com o cumprimento desta promessa. Por favor, irmãos, eu não estou dizendo com isto que tudo aquilo que foi prometido vai-se cumprir instantaneamente, inexoravelmente, nas nossas vidas. É preciso lermos. Há promessas que são condicionais, não é? Porque, baseado nisto, os irmãos dizem então não precisamos pregar o Evangelho que todas as pessoas vão ser salvas porque Deus prometeu a salvação. Sim, mas a palavra diz todo aquele que nele crer. Todo aquele que nele crer. Deus amou o seu mundo, não é o mundo inteiro, de tal maneira que deu o seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa? É. É para toda a gente? É para toda a gente. Temos a certeza absoluta dela, sem dúvida nenhuma. Deus dá-nos o amém desta promessa, dá-nos sim, Senhor. Então todas as pessoas estão salvas? Não, porque a promessa é condicional e diz para aquele que nele crer. Mas, irmãos, independentemente disto, estas condições que Deus eventualmente coloca estão nas nossas mãos. Está na sua mão. São promessas do Senhor e da parte dele você tem de certeza absoluta que Ele já lhe deu o amém. você só não a recebe se não fizer a sua parte. E isto é que é extraordinário. E este cumprimento, irmãos, segundo a palavra, diz que nós temos esta certeza por Ele, pelo Senhor Jesus, que foi pregado, como Paulo diz, porque o Filho de Deus Jesus Cristo que foi pregado entre vós, não é? Nele nós temos o sim, o cumprimento das promessas de Deus para nós, não dependem da nossa bondade ou de nós sermos bonzinhos. Se dependesse de nós, irmãos, provavelmente não receberíamos nada. Porque nós não merecemos. A garantia maravilhosa que temos do cumprimento das promessas de Deus e do Seu amém por nós está em Jesus. É dele o merecimento. E como a garantia está em Cristo, então, os méritos são dele. E os méritos de Jesus podem falhar? Não. Há algum momento em que o merecimento de Jesus pode não ser suficiente? Não. Infelizmente, há muita gente que ainda diz-se cristã, mas quer acrescentar aos sofrimentos de Jesus mais sofrimento. E acha que se autoflagelando ou fazendo alguma coisa que moleste a sua própria carne, vai ganhar com isto algum crédito. Irmãos, a Bíblia diz que isso é tolice. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos então criados para não fazer obra nenhuma, não, porque o versículo diz as obras. Nós foram criadas para que nós vivêssemos nelas e desta maneira pudéssemos ser instrumento de Deus. Mas não para a salvação, mas porque fomos salvos. Quando o Senhor olha para uma promessa, Ele olha para Jesus. Ele poderia negar alguma coisa ao Filho depois da obra consumada que Ele teve para nós na cruz. não podia, irmãos. Como Ele não pode negar nada ao Filho e como Paulo escrevia aos romanos, aquele que nem o seu próprio Filho poupou antes o Deus por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Oh, meus irmãos, este versículo, espero eu, começa a ser um dos seus favoritos, porque quantas promessas há de Deus, nele são o sim e o amém para a glória de Deus por nós. Agora eu tenho uma pergunta final para lhe fazer, referente a isto que aqui está, porque este versículo 20 nos fala sobre uma via de duas mãos, sobre o amém de Deus para nós, mas também nos chama a nós, porque diz aqui para a glória de Deus por nós, porque este versículo inclui a nossa resposta, aquilo que Deus prometeu e aquilo que Ele coloca à nossa disposição. eu já ouvi alguns pregadores dizerem que Deus responde da seguinte maneira, às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não, às vezes Ele diz espera um pouco, já ouvi esta mensagem várias vezes, evidentemente que algumas coisas Deus vai ter que dizer não, irmãos, mas nós estamos falando aqui das suas promessas, quando Ele nos diz não é porque claramente é mau para nós, como todo pai que ama, mas eu hoje queria perguntar aos irmãos independentemente de nós pensarmos nisto ou não, eu queria saber qual é a sua resposta, aqui diz que em relação às promessas de Deus nós temos certeza absoluta do sim, o que Deus prometeu Ele cumpre, o que Deus prometeu Ele diz amém, e a minha pergunta é e aquilo que Ele prometeu para si, você também diz amém? E aquilo que Ele colocou à sua disposição pela sua graça, você também tem respondido sim? Às vezes nos preocupamos com a resposta que Deus vai dar para nós e eu pergunto e qual é a resposta que nós estamos dando a Ele? Porque às vezes dizemos sim, mas também às vezes dizemos não senhor e às vezes também dizemos espera um pouquinho ó senhor agora não me dá jeito sinceramente pá isto agora a minha vida está tão bem encaminhada que isto agora não vem nada a calhar não vem nada a calhar já ouvi tantas vezes já ouvi tantas vezes tendo visitado muitas igrejas e muitas vezes pregando em missões conversava às vezes com pessoas ao fim do culto e algumas vinham ter comigo a chorar ou vinham o testemunho missionário e Deus tocava o seu coração e elas saíam daquele culto e vinham ter comigo e diziam o seu testemunho podia ser hoje o meu mas não é Deus me chamou para missões Deus me chamou para a sua obra Deus me chamou para ser instrumento nas suas mãos Deus me capacitou para isso mas mas eu queria casar mas eu queria terminar a minha casa mas eu queria pagar a educação dos meus filhos mas eu queria fazer isto eu queria fazer aquilo eu queria fazer aquilo outro e as pessoas disseram não ao senhor ou então pensaram que estavam dizendo espera um pouco mas o pouco para nós às vezes torna-se muito depressa um tempo grande e a vida passou chegou uma hora e disseram pois é e agora e agora e agora irmãos nós não somos loucos quando separamos a nossa vida para procurar viver dentro da vontade do senhor o mundo diz que ao fazermos isso nós perdemos mas qual é o problema de perdermos uma coisa que não podemos guardar já pensou nisso você consegue guardar aquilo que o mundo diz que vai lhe dar já viu algum caixão indo para o cemitério com uma gaveta por baixo onde se pudesse pôr todos os bens que aquela pessoa angariou qual é o valor que vão ter estas coisas no dia em que passarmos para aquela outra parte da realidade irmãos muitas vezes ficamos tão ansiosos com coisas que não podemos guardar e perdemos às vezes deixamos de usufruir de algo que não podemos perder que é a glória do senhor que é a ação de Deus nas nossas vidas porque aquilo que fizemos para Deus nesta vida tem valor eterno irmão você não pode perder isto não vai perder nunca aquilo que ganha que seja aqui deste mundo meu irmão não pode guardar e não vai levar consigo mas aquilo que angariar para levar à presença do mestre não pode perder não vai se perder nunca agora a pergunta é como é que você quer chegar à presença do senhor naquele dia a ele que ganhou a nossa salvação e a ele que nos disse todas as promessas que eu te dei para elas eu digo amém e naquele dia eu vou chegar à presença do senhor e vou dizer o que senhor tu disseste amém a todas as tuas promessas mas eu não estava muito interessado nelas em outras coisas mais importantes para fazer ou vou poder chegar com as mãos carregadas de frutos e dizer senhor amém porque tu fizeste tanto por mim e pela misericórdia extraordinária da tua graça eu fui salvo e porque nas tuas promessas eu tinha a garantia do teu amor ó senhor eu também vivi para ti e aqui estão os frutos quero entregá-lo senhor com tanta alegria com tanta alegria esses frutos irmãos são também o nosso galardão não podemos perdê-los de modo nenhum o texto diz para a glória de Deus por nós para a glória de Deus por nós esta semana passada eu estive num fórum falando sobre missões a certa altura conversava com um dos nossos tesoureiros e a pressão que está sobre ele é muito grande o orçamento da instituição da missão é significativo e neste momento há muita dificuldade com o governo brasileiro porque há muitas organizações cristãs que talvez não sejam muito seguras mandando dinheiro para fora do Brasil há riscos e medo do Estado que esteja havendo lavagem de dinheiro então estão apertando mesmo para as organizações que são sérias e a nossa missão está com muita dificuldade em enviar dinheiro para os missionários em vários lugares do mundo e eu conversava com aquele homem e aquele tesoureiro dava-me o seu testemunho e ele dizia era um dia que eu estava tão atarefado tão atarefado tinha tanta coisa para fazer eu estava tão sobrecarregado e o coordenador de África chegou e disse assim olha há um obreiro da terra um missionário da terra lá da África que eu gostava que tu conhecesses ele está só de passagem aqui e o tesoureiro disse-me pá naquela hora não me apetecia ver ninguém eu tinha tanta coisa para fazer eu tinha tanto trabalho tantas contas na cabeça tanta responsabilidade que eu não queria ver ninguém mas ele insistiu e eu então disse pá deixa a pessoa lá entrar e ele então entrou com um irmão baixinho africano com a sua característica própria e ele olhou para aquela pessoa que ele não conhecia e ele perguntou ah muito bem o irmão é missionário em África sim em que país da África e aquele irmão respondeu na Guiné-Bissau ah sim e como é o seu nome e ele respondeu meu nome é Adulai Baldé e naquela hora aquele nosso irmão tesoureiro largou tudo o que estava a fazer e disse naquela hora eu larguei tudo e esqueci o que estava a fazer e ele disse pastor naquela hora eu lembrei-me do testemunho que o irmão deu a respeito da vida do Adulai naquela hora eu me lembrei de como este homem era um muçulmano convicto filho de muçulmanos e como ele foi alcançado de forma maravilhosa pela graça de Jesus e como ele sofreu por Cristo mas ficou fiel hoje é um pastor é um missionário é um líder do trabalho do Senhor e naquela hora ele abraçou o Adulai e ele disse naquela hora eu lembrei-me e Deus me trouxe aquela mensagem de conforto estás aqui a fazer um trabalho administrativo teoricamente burocrático mas o teu trabalho contribui para a glória de Deus oh meus irmãos como o Senhor é maravilhoso ele nos permite de várias formas diferentes vivermos para a sua glória mas que tenhamos esta convicção irmãos de que estamos a viver de alguma maneira para a glória de Deus isso não significa coisas grandiosas necessariamente espetaculares às vezes nas pequeninas coisas podemos perceber a glória do Senhor e o irmão tem e a irmã tem oportunidades no seu dia a dia para de forma singela e especial como ninguém mostrar a glória do Senhor àqueles que estão à sua volta todas as promessas extraordinárias de Deus para nós nelas nós temos o sim e o amém e que o nosso amém também possa ser devolvido ao Senhor nas promessas que Ele tem para nós amém amém